Se acabestou, portanto Muitas situações Problemas vêm junto As desilusões Aonde me apegar No que me apoiar Busco respostas Pra tentar entender Quero a Tua paz Teu pensamento Em meu ser Me volto pra Jesus E vejo a Sua luz É o Seu amor Que me alcançou É o Seu amor Lá na cruz me mostrou É o Seu amor Que me resgatou Pelo Seu amor Pelo Seu amor Sou Teu filho Eu sou Se acabestou Por tantas situações Problemas vêm junto As desilusões Aonde me apegar Aonde me apegar E vejo a Sua luz E vejo a Sua luz É o Seu amor É o Seu amor Que me alcançou É o Seu amor Lá na cruz E eu sou E eu sou Teu Senhor Eu sou Teu E eu sou Teu Senhor E nas suas mãos Ele diga Me apegarei Me apegarei Me apegarei Ao Teu amor Não fugir Não fugir Não fugir Do Teu amor E eu sou Teu Senhor E eu sou Teu E eu sou Teu Senhor Ele é só as mãos Ele adora ao Senhor Péssimo no Deus Teu amor Teu amor E eu sou Teu amor Tu me ensinou É o Seu amor É o Seu amor Eu não sei Não sei se você já teve Uma madrugada Como essas que eu vou descrever pra você aqui agora Na madrugada que eu compus essa canção Era por volta de três e meia da manhã E eu não conseguia dormir Uma angústia muito grande Um sentimento de solidão muito grande E eu me lembro que Eu fiquei ali na cama revirando Pra um lado, pro outro Eu não conseguia dormir Eu falava Deus, por que que isso tá acontecendo? Deus, por que que eu tô sentindo isso? E aí quando deu por volta de umas três e meia Eu não conseguia dormir Eu me levantei Eu falei Ah, eu vou tomar um banho Vou tomar um banho pra mim descansar Vou tomar um banho pra mim relaxar Porque talvez Eu consiga Depois de tomar um banho e dormir E eu me levantei E eu me levantei da minha cama Eu fui pro banheiro Eu abri o chuveiro Eu ajoelhei debaixo do chuveiro Quem já ajoelhou debaixo do chuveiro aqui? Eu ajoelhei debaixo do chuveiro E eu comecei a chorar e clamar Deus, falar Deus Por que que isso tá acontecendo? E eu lembro que eu não tinha palavras Eu só tinha um choro Eu só tinha lágrimas Enquanto eu tava ali Orando e falando com Deus De repente veio Começou a brotar no meu coração Essa canção Me apegarei ao teu amor Não fugirei do teu amor Porque eu sou teu E o Espírito Santo começou a trazer Um texto bíblico no meu coração Em Romanos capítulo 8 Versículo 28 A Bíblia diz Que eu e você Fomos feitos Herdeiros de Deus E corredeiros com Cristo A Bíblia diz Que nada poderá nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nem a morte Nem a nudez Nem o perigo Nem a espada Nem qualquer outra criatura Vai poder ser capaz De nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Talvez você esteja aqui Nessa situação Nessa noite Muito angustiado Talvez passando tantos problemas Tantas dificuldades E você não tem nem palavras Para orar Eu queria convidar você Para nessa noite Fazer até o refrão Dessa música Da ponte dessa música A sua oração Dizer para Deus Deus Eu te entrego a minha vida Eu te entrego tudo o que sou Eu te entrego tudo o que tenho Levante as suas mãos Oh Senhor nessa hora Vamos dizer Eu não merecia Eu não merecia Amor tão grande assim Tão profundo o que se entregou Por mim Por mim Incondicional 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 É o teu amor Sem fim Sem fim Viverei Viverei Pra sempre Teu amor E em mim Cantar ele Tão profundo o que se entregou La ra-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la Oh-oh-oh-oh-oh-oh Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Amor